Neste vídeo vamos explorar as funcionalidades do menu Administração. Clica em Preferências e tens aqui algumas preferências relativas à administração da tua loja. Aqui podes logo configurar se queres ou não receber as atualizações dos módulos. Aqui se os cookies verificam o endereço de IP, podes deixar que sim. Aqui o tempo que os cookies do front office, portanto os cookies do utilizador estão ativos. E aqui os do back office. Aqui o tamanho máximo para os anexos. E aqui este é um campo especial, provavelmente não vais ter que mexer neste a não ser que vendas, por exemplo, e-books. Ou PDFs interativos, ou qualquer coisa desse tipo, em que o que tu vendes é um fecheiro digital. Aqui é o máximo que tu podes fazer o upload, portanto que podes pôr na loja, para depois os teus clientes baixarem quando comprarem. E aqui o máximo de megas que cada imagem vai ter. Portanto aqui tu podes limitar logo, vamos imaginar que na tua loja trabalham vários colaboradores. E estás com receio que eles ponham imagens muito pesadas, então limites aqui por exemplo a 2 MB. E eles depois vão ter que trabalhar as imagens de forma a que não pesem tanto. Aqui caixas de ajuda no back office, portanto na área de administração se tens caixas de ajuda ou não. Outras dicas de otimização se tens ou não. Podes pôr que sim, para teres mais uma ajuda para qualquer dúvida que possa surgir. Aqui receber notificações para encomendas novas, portanto sim ou não. O mesmo para clientes e o mesmo para mensagens novas. Eu aproveito para mostrar aqui em cima que temos um carrinho de compras, onde são mostradas as encomendas novas. Aqui os novos clientes, estes vêm de origem, vem um senhor chamado John Doe e aqui vem uma encomenda que ele fez. Isto vem de origem instalado na loja, portanto podes depois apagar. Veremos isso depois na próxima aula quando trabalharmos aqui com estes dois menus. Aqui mensagens dos clientes, portanto o cliente pode ter deixado uma mensagem que ele fez em encomenda. E este aqui é uma nova funcionalidade da versão 1.5, eu vou clicar para nós vermos. Portanto, aqui aparece o nível em que nós estamos. Eu no meu caso estou a 90% e tenho aqui um graxado de personalização. Se quisermos ver o perfil completo, podemos clicar. E aqui tem um texto a explicar o objetivo disto. Isto é para nós percebermos o que está a acontecer com a loja, qual é o nosso nível de vendedor pela internet. Neste momento eu tenho aqui a 90% porque falta-me pôr algumas coisas, falta-me assinar algumas coisas que eu acabei por não deixar definido. Especialmente nos pagamentos, aqueles dos cheques e transferências bancárias eu não defini. Nas ferramentas SEO também não defini. A expedição também não defini, embora tenha mostrado como é que se faz, mas acabei por depois não guardar. Algumas delas eu defini, portanto, eu aqui posso ver o que é que me falta para obter estes 90%. Para obter os 10%, para obter os 100%. É provável que eu nunca consiga ter mesmo os 100%, mas de qualquer das formas é importante através daqui perceber o que é que me pode faltar. Embaixo, as conquistas, isto é atribuído pela PrestaShop. Portanto, aqui dias de experiência é inevitável, temos que esperar que o tempo passe. Depois, o faturado, os visitantes que tivemos no site e vamos ganhando medalhas para cada um destes, carrinhos, encomendas e por aí fora. Eu tenho aqui estes parâmetros todos. Claro que se daqui a um ano tiveres tudo preenchido, então serás um expert. Terás mesmo no topo de vendedor para esta shop. Continuando na administração, acesse rápido. Podes configurar aqui alguns atalhos que poderão aparecer aqui. Neste caso, nós temos aqui um, a minha vem com um instalado que é a minha loja. Repara que eu tenho aqui a verde. Se eu achar que devo ter aqui mais atalhos que podem ser úteis, eu posso pô-los aqui a verde, clicando apenas uma vez para aparecerem aqui. Ou posso adicionar um novo. Atribuo um nome, será o nome que vai aparecer aqui. O URL da página, portanto, o que vem do back office ou da loja. Portanto, se imagina que eu queria um atalho ali em cima para a página dos fornecedores. Eu clicava aqui nos fornecedores, para me abrir a página dos fornecedores. E com ela aberta, vou clicar, a minha internet continua a não ajudar muito. Mas, este é o URL, portanto, eu só tenho que copiar e aqui no URL colar. Eu vou mesmo pôr. Também não custa muito, embora seja só um exemplo. Depois, se abre uma nova janela ou não. Isto é importante porque tu podes querer manter o mesmo separador ou não. Portanto, se clicares aqui, eu vou pôr. Quando clicares no atalho, ele vai-te abrir outro separador aqui ao lado. Salvar. É aqui que aparecem os atalhos para o Quick Access, para o Access Rápido. E, portanto, eu já tenho aqui o meu fornecedor. Se eu clicar, repara que abriu um novo separador com a página dos fornecedores aberta. Continuando na administração, para empregados. Aqui é possível nós criarmos pessoas com acesso à loja. Portanto, eu posso ter mais pessoas com acesso à nossa loja. Não tem que ser só eu. Para isso, clicamos em adicionar novo. Primeiro nome. Último nome. Endereço de e-mail. A cor de administração do painel. Portanto, esta cor aqui em cima. A página por defeito. Ou seja, quando ele entra, para onde é que é redirecionado. Aqui, a característica da largura do back-office. Podes deixar estar como está. Não há problema nenhum. Não tens de estar a mexer. Aqui, a linguagem para este utilizador. A tema é o aspecto, mas apenas do back-office. Também podes mudar. Quer dizer, não tenho aqui nenhuma instalada. Mas se um dia instalares uma tema que tenha o back-office também, também podes vir aqui mudar. Depois aqui, mostrar uma ajuda quando ele entra. Portanto, quando ele entra, mostra uma ajuda sim ou não. Aqui está. Tem aqui uma ajuda em vídeo. Aqui, se ele fica ativo ou não, porque tu podes criar agora um novo empregado, um novo colaborador e estar desativado, mais tarde ativar. E depois aqui, atribuis o perfil dele. Nós, de seguida, vamos já ver o que são isto dos perfis. Saliente só que aqui, o superadministrador terá as mesmas permissões de quem instalou a loja. Portanto, terá todas as permissões. Poderá apagar, eliminar tudo. Poderá configurar tudo. O administrador já tem menos um bocadinho e estes têm características especiais. Vamos então ver quais são as características especiais para cada um destes perfis. Aqui em perfis. Clicas, vai abrir a página, se Deus quiser. Já abriu. Eu aqui posso alterar. Eu não vou mexer no superadministrador, porque este tem características especiais e não convém mesmo alterar. Mas eu vou aqui ao tradutor e vou clicar aqui em editar. Eu aqui posso alterar o nome. Mas, voltando atrás, ou melhor, aqui nós podemos criar mais, podemos adicionar mais perfis do utilizador. E depois, em permissões, definir. Aqui é logo avisado que o superadministrador não pode ter as permissões mudadas. Vamos então clicar no outro. E repara, o administrador pode fazer aqui algumas coisas. Mas já não pode fazer tudo. O que não tem o pico, ele não pode fazer. Portanto, aqui em relação ao início, ele pode fazer tudo. Mas em relação, por exemplo, às páginas CMS, ele não pode nem sequer vê-las, nem adicionar, nem editar, nem apagar. Ou então fazer tudo, ativa todos. O mesmo para todas as outras funcionalidades que são possíveis fazer na loja. Aqui, isto relativo aos menus, aqui relativo aos módulos. Portanto, há aqui módulos que ele não pode configurar. Repara que há aqui alguns que ele pode ver, mas não os pode configurar. Portanto, aquela opção de configurar o módulo fica desativado se o nosso colaborador estiver com uma administradora. Mas se eu quiser, ok, então, eu passo a ter também a possibilidade de configurar o menu dos contactos. Então, clicas aqui e ele passa a ter então a possibilidade de o editar, tal como para todos os outros. Repara que quase todos os blocos estão visíveis, mas poucos estão configurados. Portanto, o administrador pouco pode fazer em relação aos blocos. O administrador pode fazer tudo, portanto, nem sequer aparece aqui porque ele pode fazer tudo e não é possível mudar. E depois os outros nós podemos também configurar da mesma forma que fizemos para o administrador. Eu vou só aqui pôr um deles para mostrar que terá menos permissões. Portanto, repara, muito menos permissões. Porquê? Porque se ele é o tradutor, ele não precisa ter acesso a algumas páginas que estão aqui. Portanto, praticamente fica tudo desativado. Às traduções, lá está. Se ele é tradutor, faz todo o sentido ter acesso às traduções. O mesmo se passa aqui nos blocos. Repara que ele aqui nem sequer tem acesso a nenhum. Penso eu. Exatamente, não tem acesso a nenhum. Pode vê-los todos, mas não tem acesso a nenhum. Mas também podemos dizer, ok, até é tradutor, mas tu até percebes aqui das características dos produtos, ou percebes de motorização. E então eu vou dar acesso. É aqui que nós podemos configurar isso tudo. O mesmo para os outros. Nos separadores, nós podemos mudar estes menus todos. Portanto, nós podemos dizer que aqui em encomendas também aparece mais qualquer coisa que nos vai fazer falta. Porque estamos habituados a vir aqui e queremos continuar sempre aqui. Ou por algum motivo que nós achamos que vai ser mais fácil o nosso trabalho. Então, para isso, nós podemos editar. Podemos, por exemplo, adicionar um módulo. Portanto, aqui, isto porquê? Porque eu posso estar a trabalhar no catálogo e quero que apareça também um módulo disponível. Então, nós começamos a digitar. É-nos sugerido o nome do módulo. Aqui no ícone, nós podemos pôr um ícone para o que aparece aqui. Portanto, esta pastinha pode ter outro ícone. E a qual é que ele está a afecto? Qual é a principal? Eu aconselho a deixar a home. Ou melhor, vamos voltar aqui atrás. E vamos criar um novo. Portanto, vamos aqui, novo. Portanto, aqui, nós temos o nome que damos ao módulo. Aqui em classe, é aqui que se define quais as funcionalidades que este menu que estamos a criar vai ter. Eu vou já explicar isto. Para isso, eu tenho o file zil aberto. Portanto, nós vamos ter que digitar aqui um caminho para os controladores. Para isto, é preciso fazer a relação com um fecheiro onde tem todas as funcionalidades. Eu vou mostrar aqui no file zil. É mais fácil. Portanto, eu vi aqui a minha loja. Entrei dentro da loja. Entrei dentro da pasta controllers e lá dentro tenho admin. São estes fecheiros que fazem o control, portanto, da loja. Aqui, por exemplo, o controle de acesso, aqui o controle dos grupos e por aí fora. Tem aqui montes de fecheiros para todos os tipos de controle. Portanto, CMS, ora aqui está. Regras de carrinhos, por aí fora. Portanto, o que eu vou só exemplificar aqui um muito rapidamente. Não vou fazer. Portanto, nós vamos ter que escrever controllers admin e depois barra. E então o nome do fecheiro que estiver aqui. Portanto, aqui, se eu quisesse das regras dos carrinhos, eu iria escrever admin card rules. E eu vou só aqui tentar. Exatamente. Eu posso fazer aqui copiar. E posso fazer isto. Aqui no módulo. Era o que eu tinha explicado há pouco. Eu posso adicionar aqui um módulo para ser adicionado também com uma opção do menu. Mas o processo é o mesmo do de cima. Portanto, aqui, em vez de escrevermos controller, escrevemos módulos, barra e depois o nome do módulo. Eu vou aqui mostrar no file de Zilla como se pode ver qual é. Portanto, aqui eu vou reduzir até encontrar os módulos. Aqui estão eles. Portanto, eu vou abrir. E será esta pasta. Uma pasta. Para se você imaginar que era o bloco de CMS, eu escreveria módulos, barra. Eu vou aqui tentar pôr isto em edição. Exatamente. Aqui está. Eu só cliquei duas vezes para que possa entrar em edição. Portanto, módulos do bloco de CMS. Eu até posso copiar aqui por cima. Só preciso disto daqui para a frente. E, portanto, aqui eu posso colar o que eu preciso. Aqui o ícone, como tinha dito há pouco, é a imagem que aparece aqui. Se está aberta ou não. E, se deixarmos home, cria um novo menu. Portanto, porque é relacionado com o menu inicial, home. Portanto, vai ser criado na home. Mas, se nós quisermos este menu relacionado com o outro, portanto, se imaginar que era nas encomendas, então, iria ficar o seu menu das encomendas. Eu vou voltar. Não vou criar. Era apenas para mostrar como é que se faz. De volta à lista de separadores ou de menus, nós podemos ver que os que estão aqui em cima são os que estão aqui ativos. Eu queria só aqui mostrar um pormenor que é bastante importante. que é, eu aqui tenho estatísticas e depois aqui tenho stock, mas ele não me aparece aqui. Para ele aparecer aqui, temos que ativar em preferências, produtos e ativar a gestão avançada de stock. Vamos guardar. E agora sim, já temos aqui. Eu vou fazer depois uma aula onde vamos analisar este novo separador. Ainda em administração, vamos a Merchandise Expert, Expertise, e vamos encontrar o atalho que estava aqui. Portanto, este já falámos sobre ele. Na próxima aula, veremos então as estatísticas.